Hoje, como outrora, na organização social em decadência, Jesus avança, restaurando a esperança e a fraternidade, para que o santuário do amor seja reconstituído em seus legítimos fundamentos. Por mais se desenfreia a tormenta, Cristo pacifica. Por mais negreja a sombra, Cristo ilumina. Por mais se desvande a força, Cristo reina. A obra do Senhor, porém, roga recursos na concretização da paz, pede o combustível para a luz e reclama boa vontade na orientação ao bem. A ideia divina requisita braços humanos. A bênção do céu exige recipientes na terra. O Espiritismo, que atualmente revive o apostolado Redentor do Evangelho, em suas tarefas de reconstrução, clamando almas valorosas no sacrifício de si mesmas, para estender-se vitorioso. Há chamamentos do Senhor em toda parte. Enquanto a perturbação se abastra, envolvente, e enquanto a ignorância e o egoísmo, colunharmos, erguem trincheiras de incompreensão e discórdia entre os homens, quebram-se as fronteiras do Amém, para que as vozes inovidáveis dos livros da eternidade se expressem, consoladoras e convencentes, proclamando a imortalidade soberana e a necessidade do divino escultor em nossos corações, a fim de que possamos atingir a nossa fulgurante de assinação na vida imperecível. Que o exemplo dos filhos do Evangelho, dos tempos pós-apostólicos, nos inspire hoje a simplicidade e o trabalho, a confiança e o amor, o que sabiam abdicar de si próprios em serviço do divino mestre. Que saibamos, quanto eles, transformar espinhos em flores, pedras em pães, nas tarefas que o alto depositou em nossas mãos. Hoje, como ontem, Jesus prescinde das nossas guerrilhas e palavras, das nossas tempestades de opinião, do nosso fanatismo sectar e do nosso exibicionismo nas obras de caça-septura e melhorou o serviço. O excelso bem-feitor, a síndrome, espera de nossa vida no coração, o caráter, a contura, a advent, o exemplo e o serviço pessoal incessante. Únicos recursos com que poderão nos garantir a eficiência de nossa cooperação em companhia dele na edificação do Reino de Deus. Suplicando-lhe assim, nos ampare o ideal renovador, nos caminhos de árvore à ascensão que nos cabe trilhar, repetimos com os nossos veneráveis instrutores dos primeiros séculos da Bona Nova, Ave Cristo, os que aspiram a glória de servir em Teu nome, Te glorificam e saudam. Obrigado. 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 Obrigado.